olá moto youtubers e espectadores para quem não me conhece meu nome é Luiz Correia e para quem me conhece meu nome também é Luiz Correia e chegou o fim dos pneus Metzeler Tourance Next 2 hoje atualmente é o pneu mais tecnológico desse segmento até um spoiler em breve a Pirelli vai lançar o Scorpion Trail 3 que é basicamente esse pneu daí com o desenho da Pirelli para quem não sabe Metzeler é o mesmo fabricante da Pirelli ou vice-versa e com o aumento da potência dessas Big Trails tem necessidade houve necessidade de novas tecnologias para o pneu né então até um spoiler é a BMW R 1300 GS vai vir com esses pneus também é tem alguns modelos que estão testados já estão com esse Tourance Next 2 tá e muitas pessoas perguntam sobre desempenho gripe etc infelizmente eu não sou piloto e também eu ando na rodovia então não é o ambiente para você testar limites nem na chuva nem no seco enfim e assim na tranquilidade nunca tomei nenhum susto peguei ripio cascalho off-road leve peguei chuva mas assim chuva reduz a velocidade e pela descrição do pneu do fabricante esse pneu tem um poder de frenagem muito bom na chuva mas nunca tive susto então nunca precisei fazer uma frenagem de emergência então tudo ok nesse quesito e agora chegou a vez de trocar eles porque chegou no TWI no pneu na parte traseira no dianteiro ainda tem um bom deixa eu ver se eu acho um TW aqui ainda tem um suquinho mas chegou no TWI exatamente agora então foram um pouco mais de 21 mil quilômetros com esse pneu tá e sempre rodando com carga com bagagem e garupa então se não fosse a circunstância essas circunstâncias né provavelmente teria durado mais e o negócio interessante é os pneus que eu tenho normalmente eles ficam bem quadrados esse aqui quase nada ficou quadrado o porquê que fica quadrado igual então eu falei a rodovia não foi feito para você ficar testando limite ralando pedaleira e quem roda principalmente a gente que roda na argentina são longas retas então não tem curva para você fazer tá e aqui eu tô com um par que eu tinha trocado esse é o antecessor é o Turance Next esse daqui tá com em torno de 10 mil quilômetros rodados e ele já tá bem mais quadrado que esse aqui que já tá no final da vida dele então acho que melhoraram esse quesito acho que as bordas estão mais tão mais macias enfim deve ter mudado aqui a angulação da parte mais dura mais macia enfim ficou melhor e falando em tecnologia segundo o fabricante esse pneu daqui porque quando se roda em linha reta ele aquece bastante o flanco central e os laterais nem tanto esse aqui tem uma tecnologia que aquece também a lateral então se precisar de entrar uma curva descabelando é uma curva mais radical a parte lateral vai estar razoavelmente aquecida e pronto para um gripe legal então é isso eu usei bastante esse Turance Next eu vou colocar ele de volta tá o que que eu falo de comparação de um com o outro eu me senti mais seguro até porque eu sei que ele tem mais tecnologia né um pneu mais evoluído me senti mais seguro com o Turance Next 2 e tem essa parte da diferença que eu falei que esse aqui já tá aqui no vídeo não vai dar para ver mas ele já tá bem mais quadrado e esse aqui eu não tive essa percepção então é isso moto youtuber espectadores a motoca tá suja porque eu acabei de voltar de viagem e a rio dianteiro ainda rodaria um bom bons quilômetros tá não sei se eu acho que eu vou guardar esse mais é como reserva tá e igual eu falei eu rodo bastante com garupa então acentua o desgaste o desgaste atrás nem o peso enfim ok e mais uma vez vou filmar meu lindo rostinho aqui mais uma vez eu falo cara não não dê muita bola para youtuber que fala nossa esse pneu é bom pode fazer curva e coisa e tal tal é um piloto normal não tem essa percepção e outra você ficar fazendo isso na rodovia dentro de centro urbano é uma baita de macaca que está fazendo ok agora sim agora e depois de usar esse par daqui eu acho que ainda roda mais ou menos uns oito mil com tranquilidade eu pretendo ir de novo no Turance Index 2 curti e aproveito então grande abraço e aí